Olá galera do Youtube, prazer estar falando com vocês mais uma vez, eu sou o Dom Arcilva Perito Veicular Pessoal, vou demonstrar para vocês o local de numeração do motor e do chassi do Honda City Flex One Ele é do ano pessoal, do ano de 2015 Bem fácil, numeração do chassi aqui do lado do passageiro, tem essa capinha aqui, você arranca ela Numeração do chassi vai estar aqui, numeração do motor pessoal, olha só Bem na frontal do motor aqui, na junção com o câmbio Numeração bem fácil mesmo de tirar, valeu? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá essa força para a gente, com Deus e até a próxima, valeu!